Mas aqui não tem diário nenhum. É um livrinho vermelho? Lúcia me disse. Levanta essa outra parte. Quem é essa que tá com o Sr. Roberto? Ai, eu não sei. Mas eu tenho a impressão que eu já vi esse rostinho. Eu queria saber quem é que foi cortado daqui. Não adiantou nada. Não está aqui. Era o único lugar que podia estar. Mas eu podia jurar que o diário de Alice estava aí. Alguém poderia ter tirado. Só pode ter sido Juliana. Claro, só ela teria interesse em retirar o diário daí. Ela deve ter retirado enquanto essa caixa ficou na biblioteca. É antes de Antônio guardá-la pra mim. Claro, ela retirou o diário e ainda rasgou essa foto. Só pode ter sido ela. Eu não sei como é que você aguenta essa mulher aqui. A casa é sua. É só mandar embora. Ai, Isabel, não pense que é tão fácil assim. Juliana é tratada como se fosse uma pessoa da família. Depois eu não posso mandar ela embora. Ela tem respostas pras coisas que eu preciso saber. E quando você conseguir as respostas, você vai mandar ela embora, não vai? Talvez aí já não haja mais necessidade de mandar ela embora. Ai, meu Deus, eu sinto como se o chão se abrisse aos meus pés. Engraçado. Como parecem ter uma luz diferente os objetos de uma pessoa que já está morta. Uma peteira. Terá sido de Alice? É, parece sem uso. Morta como sua dona. Fez uma aliança. De homem? De quem teria sido? Quem a teria usado? Roberto? Vamos ver. O nome foi riscado. E a data também. Essa era de Alice, certamente. Flores secas. Murchas. Reminiscências de uma festa. É, alguém que passou e deu as Alice. Roberto. Ou um outro homem. Eu não sei, eu tenho impressão... De que essa caixa também é uma surpresa para Roberto. Muitas vezes eu fico pensando que Roberto não conhecia Alice. É que ele a conhecia tanto quanto eu. Somente Juliana devia conhecer bem a ex-patroa. Por isso ela guarda todos os seus segredos. Faz tempo que ela morreu, essa tal Alice? Nem sei ao certo se ela morreu. Meu Deus, Marina, não é possível. É verdade, Isabel. Uma doença e uma morte sem testemunhas. Um enterro sem testemunhas. Tudo envolvido em muito mistério. Eu não sei. Dizem que ela morreu em... Em maio de 24. Vai fazer dois anos. Um brinco. Onde estará seu pai? Veja, Isabel. Por Roberto nesta foto... Eu imagino que deve ter sido tirada há uns 10 anos. Mas esta menininha aqui... Eu tenho certeza que eu a conheço, mas eu ainda vou me lembrar. É.